E já seguimos aqui com o nosso bravo Valdo Cruz, que tem informação nova sobre aquele fundão eleitoral. Chegamos à data limite para a decisão, você já tem informação sobre a decisão, né, Valdo? Então, Camila, o presidente se reuniu hoje pela manhã com o ministro Círio Nogueira, com o ministro Flávia Arruda ali, com ministros ali do Palácio Planalto para decidir essa questão. E a decisão do presidente é a seguinte, vai vetar integralmente as regras do fundo eleitoral previstas ali na lei de diretrizes orçamentárias. O que previnham essas regras? Que o fundo eleitoral seria formado por 25% do orçamento da justiça eleitoral deste ano e do ano que vem. Este ano está na faixa de R$ 9 bilhões e pouco. Do ano que vem tinha uma previsão, segundo o cálculo ali de especialistas da Câmara, de um orçamento de R$ 13 bilhões. Soma 9, mais 13, dá 22, dá cerca de R$ 23 bilhões. Aplica 25%, chegaria àquele valor de R$ 5,7 bilhões. O presidente acha que esse valor é muito elevado, então ele decidiu. Na LDO não tinha a previsão dos R$ 5,7 bilhões. Isso, só do cálculo, né? É a aplicação do cálculo. Então o presidente decidiu vetar isso e aí, inicialmente, Camila, eles iriam encaminhar um projeto de lei do Congresso Nacional, que a gente chama aqui, tecnicamente, de PLN. Só que desistiram. Não vai ser isso. Porque aí seria o governo mandando para o Congresso um valor. Não, eles vão fazer isso pela piloa. O que é piloa? É o Projeto de Lei Orçamentária Anual. O Orçamento Geral da União é anual. Aí, na votação que ocorre no final do ano, aí você definiria o valor. Os aliados do presidente defendem o valor de R$ 4 bilhões, abaixo dos R$ 5,7 bilhões, mas bem acima do que foi o último fundo corrigido pela inflação. A equipe econômica defende o último valor, que foi de R$ 2 bilhões, por aí, corrigido pela inflação daria R$ 2,1 bilhões, por aí. Agora, o presidente parece que já está concordando ali em chegar o valor desse fundo em R$ 3 bilhões, R$ 3,5 bilhões. Esse seria o valor final ali no acordo entre os aliados. Mas, na Câmara, Camila Artulira não gostaria desse veto total que foi decidido hoje. Ele preferia a sanção integral, mas o presidente não gostou porque, inclusive, ele assumiu um compromisso com seus apoiadores de vetar integralmente esse aumento. Achei que eu falava até o excesso, mas descobriram que não dá para vetar se uma parte. Só o excesso, exatamente. Ou veta tudo ou sanciona tudo. E, por exemplo, se tem que sancionar tudo, eu não vou fazer. Se a outra saída é vetar tudo, decidiu vetar tudo. E agora ainda vai ter essa batalha pelo valor ainda. Não vão ser mais os R$ 5,7 bilhões, mas nem os R$ 2 bilhões que a equipe econômica defende. Agora, vão ser R$ 4 bilhões, R$ 3,5 bilhões, R$ 3. Agora ganha esse tempo e a negociação também vai correr mais, né, Valdo? Exatamente. Aí ganha esse tempo até o final do ano que vem. Agora, lembrando, agora no dia 31 de agosto, a equipe econômica tende a enviar ao Congresso o projeto de lei do orçamento. E ali vai ter que ir um valor. Vai o valor definido já pela equipe econômica de R$ 2,1 bilhões, ou esse valor que estaria sendo acordado ali de R$ 3 bilhões a R$ 3,5 bilhões? Essa disputa ainda não acabou. Isso. E o Valdo vai estar de olho para a gente aqui no Conexão. Leilane. Leilane.